Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento já tô quase pirando Me bate o desespero empilhando garrafa Passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A voa se mata Mata mesmo parceiro? Mata né? Mata demais! Chega! Música Já tô quase pirando Bate o desespero empilhando garrafa Passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô No estado decadente que eu tô Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô No estado decadente que eu tô Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aosquimata Aosquimata Aosquimata